O que eu gostaria de deixar bastante claro é que o jornalista, quando ele recebe informação, ele precisa fazer duas coisas. Ele precisa entender se aquela informação é verdadeira e, entendendo que aquela informação é verdadeira, precisa avaliar se aquilo tem interesse público. Se essas duas coisas forem verdadeiras, ou seja, a informação é verídica e ela tem interesse público, o dever do jornalista é publicá-las. Jornalista não escolhe fonte. É importante que as pessoas entendam. Jornalistas falam com criminosos, falam com traficantes, falam, inclusive, com procuradores e com juízes. Jornalistas falam com todas as pessoas. Esse é o dever do jornalista. O jornalista ouve a população do país onde ele atua, busca a verdade e publica a verdade sem distinção. Um jornalista não pode ter preconceito em relação às suas fontes. O jornalista tem o dever de publicar as informações que recebe e que são de interesse público, porque a verdade doa quem doer, precisa vir à tona. O jornalismo tem um limite. O jornalista não tem poder de polícia, o jornalista não tem poder para mandar investigar, o jornalista não tem poder como vocês têm para eventualmente abrir uma CPI. Nós não temos esse poder. O poder que nós temos é o poder da escrita, é o poder da fala, é o poder da palavra. O nosso poder é o poder da divulgação, é o poder de trazer à tona, jogar à luz sobre fatos que estavam escondidos, que poderosos gostariam de esconder, mas que nós não vamos deixar que eles escondam. A deputada Jandira Feghali falou sobre as ameaças da nossa redação. Isso já é público e notório, que a nossa redação vem sofrendo ameaças. Não é de hoje. Desde o ano passado, quando nós investigamos a morte, o assassinato da vereadora Marielle Franco e do seu motorista Anderson, nós fomos o primeiro veículo do mundo a apontar envolvimento de milícias, corajosamente, com os nossos jornalistas brasileiros, jovens, fazendo jornalismo com coragem, dando nome aos bois, publicando os fatos, publicando a verdade. Fizemos uma cobertura de eleições absolutamente corajosa, denunciando o óbvio, que é o que nós veríamos nesse país, que é o que a gente está vendo hoje. A gente vem recebendo ameaça há muito tempo. Muito tempo. É claro que a quantidade e a intensidade ambas aumentaram depois da vaza jato. E não é mais segredo para ninguém que os jornalistas do Intercept, inclusive eu, a gente está andando com segurança. Porque nós vivemos num país onde simplesmente publicar informação de interesse público se torna um risco de vida para quem as publica. Isso é absurdo. Isso num país democrático jamais seria aceito. Mas eu quero dizer uma coisa, que a gente vem falando também repetidas vezes. Nós teríamos condições de sair do Brasil e continuar publicando esses arquivos lá fora. Os arquivos estão muito bem guardados fora do Brasil. Não é calando a redação do Intercept Brasil que vocês vão conseguir fazer com que a gente pare de publicá-los. Porque a gente definitivamente não vai fazer isso. A gente poderia se mudar, ir para qualquer outro lugar. Ir para um país onde se respeite a imprensa. Onde eu não preciso andar com segurança. Onde a minha família não precisa andar com segurança. Mas a gente não vai fazer isso. Porque a partir do momento que a gente faz isso, a gente passa um recado para as pessoas de que não é mais possível fazer jornalismo no Brasil. Só é possível fazer lá fora. Isso é um símbolo. Se a gente comete isso, a gente está sendo irresponsável, inclusive com os nossos colegas, que muitas vezes não podem fazer isso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto